Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos ver agora o ponto médio. O ponto médio nós temos aqui o eixo cartesiano, o eixo de X que nós chamamos de abscissas e o eixo de Y que nós chamamos de ordenadas. Daqui para cá ele é positivo, aqui positivo. Eu coloquei o exemplo de ponto médio no primeiro quadrante. Então, aqui eu tenho a linha com a duas linhas. Então, o encontro das duas linhas eu tenho o ponto A. A linha junto com a duas linhas eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o ponto B, ponto B e ponto B, uma linha. E o ponto B, duas linhas. Eu vou ter o ponto B, que seria o ponto médio do segmento A, B. O ponto médio seria a metade deles, ok? Que seria o M linha, onde se junta com o M duas linhas. Então, o ponto médio do segmento A, B é a metade desse segmento. Ou seja, A, B dividido por 2. O ponto médio do segmento A, B dividido por 2. As projeções de A, B nos eixos O, X, O, X e O, Y formam segmentos que mantêm as mesmas relações. Então, aqui eu tenho o ponto médio do segmento A, B dividido por 2. Então, ó, A linha, M linha, é igual a M linha, B linha. Se aqui valer 4, aqui também vale 4. E aqui, se aqui vale 4, aqui também vale 4. Se aqui vale 3, aqui também vale 3. Por isso que o segmento A, B dividido por 2, me dá o ponto médio. Então, a abcissa XM do ponto médio M será a linha, o segmento A linha, M linha, é igual ao segmento, ao segmento M linha, B linha. A linha, M linha, A linha, M linha, M linha e B linha. A linha, M linha vai ser o XM menos o XA. O M linha, ou seja, a gente faz sempre o cálculo daqui para trás, daqui para trás. É sempre este sentido, ok? Mesma coisa aqui, aqui, aqui. Então, vamos ter aqui, XM menos XA, XM, XM menos XA é igual a XB, XB menos XM. Então, vai ficar 1XM mais 1XM, 2XM, que é igual a XA mais XB, dividido por 2. Então, o ponto médio, que é o ponto M, vai ser o quê? O XA mais o XB, dividido por 2. Da mesma forma como nós fizemos aqui, aqui nós fizemos com o X, da mesma forma que obtemos as ordenadas, vamos obter, aqui é psícias, aqui ordenadas. Vamos obter a ordenada YM, vai ser o quê? O YA mais o YB, dividido por 2. Então, a forma geral vai ser M, que vai ser XA mais XB, dividido por 2. E YA mais YB, dividido por 2. Como faríamos isso colocando em prática? Eu vou chamar o A aqui, aqui é o XA, aqui é o XB. Então, o menos 2 é o XA, o menos C é o YC. Ou seja, é o par ordenado de A. Qual que é o par ordenado de A? Menos 2 e menos 6. Menos 2 é o XA, menos 6 é o YA. Agora nós temos o ponto B, o par ordenado. É 8 e 4. O 8 vai ser o XB, e o 4 vai ser o YB. Então, o par ordenado 8 e 4, o 8 vai ser o XB, o 4 o YB. Aplicando a fórmula, XM vai ser igual a XA mais XB, dividido por 2. Logo, o XM vai ser o XA, vale menos 2, menos o XB, mais o XB, que é 8, dividido por 2. Logo, o XM vai ser igual, 8 tira 2, fica 6. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. Achei a cor, o ponto da abscissa, X que vale 3. Vamos achar a de Y, que vai ser igual a YA mais YB, dividido por 2. YM vai ser igual a YA, que vale menos 6, mais o YB, que vale 4, dividido por 2. Em valor absoluto, o 6 é maior que 4. Então, o sinal dele é que vem para cá. 6 tira 4, fica 2, dividido por 2. YM vai ser igual, menos com mais, vai ser menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, o par ordenado M vai ser igual a 3 e menos 1. Quer fazer mais um exemplo? Não deu. Ok, pessoal, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, toque o sininho, compartilhe com os amigos, deixe um like ou grito. E 1. 1. 3.